Pessoal, muita gente pergunta como passar na prova do DETRAN. Não existe nenhum segredo. A resposta é a prática de simulato leva a perfeição. A consequência é a aprovação. Enquanto se aguarda o resgate, deve-se, letra A, fazer torniquete técnica usada para conter hemorragia em membros, impedindo circulação do sangue na região, letra B, remover a vítima imediatamente para o hospital, letra C, não movimentar a vítima, letra D, tentar recolocar o osso no lugar. A alternativa correta é a letra C, não movimentar a vítima, essa é a letra C, é a alternativa correta quando uma vítima de acidente de trânsito apresenta fratura localizada. No caso aqui, foi na perna esquerda. Então, enquanto se aguarda o resgate, deve-se não movimentar a vítima. Questão 2. No que se diz respeito ao uso da buzina, considere, letra A, o condutor de um veículo poderá usar a buzina para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Letra B, o condutor de um veículo poderá buzinar das 6 às 24 horas. Letra C, o condutor de um veículo deverá utilizar a buzina das 22 às 6 horas. Letra D, buzinar deve ser usada de forma abusiva para que os demais usuários da via percebam sua presença. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, Letra A, o condutor de um veículo poderá usar a buzina para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Essa é a alternativa a respeito do uso da buzina. Questão 3. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é falso afirmar, letra A, para ser habilitado na categoria D, é preciso ter mais de 21 anos. Letra B, foi vetado ao cidadão o direito de solicitar fiscalização ou implantação de equipamento em vias de tráfego intenso. Letra C, a primeira habilitação só pode ser adquirida após o aluno completar a idade mínima de 18 anos. E a letra D, A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, foi vetado ao cidadão o direito de solicitar fiscalização ou implantação de equipamentos em vias de tráfego intenso. Essa é a alternativa correta, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Isso aqui estamos falando da alternativa falsa. Veja aqui, falso, afirmar. Então, isso aqui está falso. Letra A, a letra C e a letra C são afirmativas, são corretas. Vamos à próxima questão. Questão 4. O condutor que ultrapassar outro veículo pelo acostamento comete uma infração. Letra A, leve. Letra B, média. Letra C, gravíssima. Letra D, grave. A alternativa correta é a letra D, grave. O condutor que ultrapassar outro veículo pelo acostamento. Lembre-se de estar aqui. Cometo uma infração grave. Questão 5. Certas manobras são proibidas para as vias de pista única e duplo sentido em função da segurança. Não faz parte dos conceitos de direção defensiva. Letra A, deve-se ligar a seta do veículo para realizar qualquer tipo de manobra. Letra B, é proibido. Transitar de marcha ré nas rodovias. Letra C, não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. E a letra D, para fazer o retorno, deve-se aguardar uma oportunidade no acostamento. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Veja que está falando aqui que certas manobras são proibidas para as vias de pista única e duplo sentido em função da segurança. Não faz parte. Lembre-se disso aqui, dessa partezinha aqui. Não faz parte. É uma negação. A letra C é que não faz parte. A letra A, letra B e letra D são alternativas afirmativas. Só que a que não faz parte é essa aqui, que está errada no caso. Então, vamos marcar a letra C. Questão 6. Com o balanceamento das rodas, consegue-se letra A, restabelecer as suas condições de equilíbrio. Letra B, aumentar o desgaste dos pneus. Letra C, aumenta o consumo de combustível. Letra B, manter as rodas alinhadas. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra A, restabelecer as suas condições de equilíbrio. É com o balanceamento das rodas. Cuidado não marcar a letra B. Aqui é uma pegadinha. Manter as rodas alinhadas. Não é manter as rodas alinhadas. E sim, restabelecer as suas condições de equilíbrio. Vamos à próxima questão. Questão 7. Quando o policial de trânsito estiver com o braço levantado verticalmente, com a palma da mão para a frente, está indicando para os condutores ordem de Letra A, diminuição de velocidade. Letra B, parada obrigatória para os veículos que trafegam na faixa da direita. Letra C, aumento de velocidade. Letra D, parada obrigatória para todos os veículos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, parada obrigatória para todos os veículos. Veja que o policial de trânsito, ele está com o braço levantado verticalmente, com a palma da mão para a frente. Então, a ordem é parada obrigatória para todos os veículos. Questão 8. Quando um acidente aconteceu, porque o condutor, confiando demais na sua habilidade, circulou com excesso de velocidade e avançou o sinal de trânsito, dizemos que foi ocasionado por Letra A, negligência. Letra B, imperícia. Letra C, condição adversa. E letra D, imprudência. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, imprudência. Vamos à próxima questão. Questão 9. Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Letra A, estradas. Letra B, via. Letra C, rua. Letra D, rodovias. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, via. Essa é a alternativa correta. Sobre a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Questão 10. O condutor que fizer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação, cometerá uma infração, letra A, grave, letra B, gravíssima, letra C, média, letra D e leve. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, gravíssima. Cuidado aí nessa alternativa aqui, porque é uma alternativa difícil. E você lembre-se que se fizer, o condutor fizer uma falsa declaração, tanto de domicílio, no caso, para fins de registro, licenciamento ou habilitação, ele está cometendo uma infração gravíssima. Questão 11. A pressão do veículo acontecerá quando o condutor, letra A, buzinar em locais ou horários não permitidos pela legislação de trânsito, letra B, estacionar em locais proibidos, letra C, transitar com defeito em qualquer dos equipamentos obrigatórios ou com sua falta, letra D, dirigir sem possuir carteira nacional de habilitação ou a permissão para dirigir. D, dirigir sem possuir a carteira nacional de habilitação ou a permissão para dirigir. Isto aqui estamos falando sobre a prensão do veículo. Acontecerá quando o condutor dirigir sem possuir a carteira nacional de habilitação ou a permissão para dirigir. Vamos à próxima questão. Questão 12. O condutor que deixar de retirar todo e qualquer objeto utilizado para sinalização temporária da via comete infração. Comete infração. Letra A, gravíssima e penalidade multa. Letra B, grave e penalidade multa. Letra C, média e penalidade multa. Letra D, leve e penalidade multa. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra C, média e penalidade multa. Veja que está falando que o condutor que deixar, vou sublinhar aqui, e retirar todo e qualquer objeto utilizado para sinalização temporária da via. Deixar de retirar. Deixa aqui. Então ele comete uma infração média e a penalidade é uma multa. Vamos à próxima questão. Questão 13. A manutenção periódica e preventiva do veículo deve incluir o sistema de iluminação. Assim, todo condutor deve saber que faróis queimados ou desregulados, letra A, reduz a visibilidade panorâmica, letra B, impede a dirigibilidade do veículo, letra C, economiza combustível, letra D, garante uma maior autonomia do sistema elétrico. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra A, reduz a visibilidade panorâmica. Veja que está falando aqui sobre uma manutenção periódica preventiva do veículo que deve incluir no sistema de iluminação. Sistema de iluminação. Então, o condutor deve saber que faróis queimados ou desalinhados reduz a visibilidade panorâmica. Questão 14. É proibido ao motorista estacionar o veículo? Questão 14. É proibido ao motorista estacionar o veículo? Letra A. Em locais e horários não permitido pela sinalização de trânsito? Letra B. Afastado a mais de um metro do meio fio? Letra C. Na pista de rolamento, nas estradas? Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Veja que está falando. É proibido ao motorista estacionar o veículo. Então, é proibido em locais e horários não permitido pela sinalização de trânsito. Também afastado a mais de um metro do meio fio? Também é proibido. E na letra C também, na pista de rolamento, nas estradas, também é proibido. Então, a alternativa correta é todas as alternativas estão corretas. Questão 15. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, nem deixá-la aberta ao descer do veículo, sem antes. Letra A. Recolher o cinto de segurança. Letra B. Desligar o veículo. Letra C. Se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. E letra D. Fechar os vidros. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra C. Se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Então, o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta, veja aqui, não deverão abrir a porta do veículo, nem deixá-la aberta ao descer do veículo. Sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Vamos à próxima questão. Questão 16. A única forma de eliminar o álcool do organismo é? Letra A. Tomar um banho gelado. Letra B. O tempo, pois a eliminação se dá da maneira lenta, levando até seis a oito horas. Letra C. Repousando um pouco. Letra D. Café forte. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra B. O tempo, pois a eliminação se dá de maneira lenta, levando de seis a oito horas. Questão 17. O motorista poderá ultrapassar pelo acostamento quando? Letra A. Sempre que desejar. Letra B. Somente quando o veículo da frente estiver em velocidade menor. Letra C. Se o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e dá sinal que vai entrar à esquerda. Letra C. Em nenhuma das circunstâncias. Veja aqui que está falando que o motorista poderá ultrapassar pelo acostamento. Não existe circunstância para se ultrapassar outro veículo pelo acostamento. Então, em nenhuma das circunstâncias. Questão 18. Conduzir motocicleta, transportando criança menor de 7 anos, é uma infração. Letra A. Gravíssima. Comulta. Suspensão do direito de dirigir e recolhimento da habilitação. Letra B. Grave. Com retenção do veículo para regularização. Letra C. Média. Comulta. Letra D. Leve comulta e suspensão do direito de dirigir. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. A. Gravíssima comulta. Suspensão do direito de dirigir e recolhimento da habilitação. Veja o que está falando aqui. Conduzir motocicleta, transportando criança menor de 7 anos. Veja aqui. É motocicleta e criança menor de 7 anos. Então, vai ser uma gravíssima comulta, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da habilitação. Questão 19. Para estabelecer uma distância segura para a sinalização de acidentes, devemos considerar as seguintes alternativas. Exceto. Letra A. Condições do tempo. Letra B. Tipo de veículo. Letra C. Gravidade do acidente. Letra D. Velocidade máxima permitida. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Tipo de veículo. Veja aqui. As outras alternativas estão corretas. Mas tem aqui, exceto. Tipo de veículo. Então, tipo de veículo não tem nada a ver para estabelecer uma distância segura para a sinalização de acidentes. Vamos à próxima questão. Questão 20. Conduzir o veículo em mau estado de conservação com prometimento à segurança ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança previsto no artigo 104. Acarretará... 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 Perdão... Punição de... Letra A. Advertência verbal por parte da autoridade de trânsito. Letra B. Remoção do veículo. Letra C. Penalidade multirretenção do veículo para regularização. E a letra D. Não acarreta nenhum tipo de punição. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra C. Penalidade multirretenção do veículo para regularização. Questão 21. As linhas seccionadas ou contínuas, as faixas de travessia de pedestres, as setas delicionais, os símbolos e as legendas escritas no pavimento são elementos da sinalização. Letra A. Horizontal. Letra B. De segurança. Letra C. De indicação. Letra D. De orientação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Horizontal. Veja, pessoal, que está falando símbolos e legendas escritas no pavimento. Lembre-se da palavra aqui, no pavimento. Então, quando aparece símbolos e legendas no pavimento, está falando sobre a sinalização horizontal. Questão 22. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, os amortecedores e molas, em mau estado, pode acarretar, entre outros. Letra A. Economia de combustível. Letra B. O capotamento do veículo em curvas. Letra C. Uma. Maior aderência dos pneus do veículo com o solo. Letra D. O aumento do ruído externo do veículo, não interferindo na segurança. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. O capotamento de veículos em curvas. Veja aqui. Os amortecedores e molas, em mau estado, pode acarretar. A pergunta aqui. E a resposta. O capotamento de veículos em curvas. Questão 23. Com relação ao trânsito, é legalmente assegurado ao cidadão brasileiro o direito de... Letra A. Solicitar ao órgão competente a instalação de semáforo em cruzamentos perigosos. Letra B. Estacionar o automóvel mesmo em local não permitido, por até 30 minutos, mantendo o pisca alerta acionado. Letra C. Transitar com seu veículo pelo acostamento, quando a pista de enrolamento apresentar buracos. E a letra D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Veja, pessoal. A alternativa correta é a letra... Letra A. Solicitar ao órgão competente a instalação de semáforo em cruzamentos perigosos. Então, com relação ao trânsito, é legalmente assegurado ao cidadão brasileiro o direito de solicitar ao órgão competente a instalação de semáforo em cruzamento perigoso. Vamos à próxima questão. Questão 24. Um círculo, uma roda, por isso chama rotatória. Está circulando, fazendo aqui como se fosse uma roda girando. As setas estão girando. Então, sentido de circulação na rotatória. Questão 25. Numa via sem pavimentação, você observa a placa de regulamentação. Aqui temos a placa. O que ela indica? Letra A. Que é proibido o trânsito de caminhões no local. Letra B. Que é proibido o trânsito de tratores no local. Letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. E letra D. Que os veículos de grande porte devem se manter no lado direito da via. A alternativa correta é a letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Veja que esta placa mostra aqui um pneu com o uso de correntes. Pode observar que tem aqui, neste pneu, ele está usando correntes. Então, é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Geralmente, usa-se essas correntes para transitar em terrenos alagados, terrenos arenosos, que é de difícil circulação. Aí, usa-se as correntes. Questão 26. A placa determina. Aqui temos a placa. Letra A. Proibido virar à esquerda. Letra B. Vire à esquerda. Letra C. Proibido virar à direita. E letra D. Vire à direita. A alternativa correta é a letra D. Vire à direita. Veja que é uma placa de regulamentação. Está mandando o condutor virar à direita. Questão 27. A placa de regulamentação. Aqui temos ela. A alternativa indica que letra A. O trânsito de caminhões é permitido, mas é proibido o estacionamento para carga e descarga na via. Letra B. É proibido o tráfego de veículos com reboque tipo carretas. Letra C. O trânsito de caminhões é proibido. E letra D. Não é permitido carregar caminhões em plena via pública. A alternativa correta é a letra C. O trânsito de caminhões é proibido. Veja que tem uma proibição aqui, indicando que é proibido o uso, o trânsito de caminhões na via. É proibido. Questão 28. Diante da placa, aqui temos a placa. Você entende que no trecho sinalizado, letra A. Vai encontrar obras com cascalhos. Letra B. O espinil dos veículos pode causar projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Letra C. Existe cascalhos molhados na via. Letra D. Existe alagamento. A alternativa correta é a letra B. Os pneus dos veículos podem causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Veja que no desenho aqui, é uma placa de advertência. E vê que o pneu está jogando cascalho. Então, aqui você entende que os pneus dos veículos podem causar projeção de cascalho, colocando em risco a segurança. Questão 29. As placas que indicam o sentido de circulação da via na qual o condutor pretende entrar ou cruzar são placas. A alternativa correta é a letra C. De regulamentação. É a que indicam sentido de circulação da via na qual o condutor pretende entrar ou cruzar. São as placas de regulamentação. Questão 30. A placa, veículos lentos, use a faixa da direita, é de... Letra A. Serviços auxiliares. Letra B. De advertência. Letra C. De regulamentação. Letra D. De indicação. A alternativa correta é a letra... Letra C. De regulamentação. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Passem direto na prova teórica do Detran. Inscreva-se no canal Simulado Detran Online para não perder o próximo vídeo. Não esqueçam de inscrever-se no clube dos canais. Garanta sua aprovação. Meu muito obrigado.